Pessoal, boa tarde! Nós estamos aqui com o famoso Balfeng DM1801, tá? Esse rádio, ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Por quê? Porque ele aceita esse software aí que desenvolveram, que é o OpenGD77, tá? Eu quero passar uma informação pra vocês. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas aí me perguntando por quê? Porque tá sendo vendido aí o Balfeng 1801 DR, Delta Romeo. E as informações que tem chegado pra gente, que esse modelo não aceita atualização e não aceita colocar o OpenGD77 nele. Porque ainda não sabemos o motivo, tá? Estamos tentando descobrir aí. Várias pessoas estão comprando o 1801. E tá chegando nele, na versão Delta Romeo DR. E essa versão não instala o OpenGD77. Por quê? Não sei. Não sei. Só sei que aí, se vocês quiserem comprar um 1801, fiquem atentos, tá? Porque não sei se foi alguma coisa de licença de software, se foi algum problema, entendeu? O que tá chegando as informações pra mim. Vários colegas aí que compraram o 1801, versão DR, e tentaram colocar o OpenGD77 e não conseguiu. Então atenção, ao comprar, se você quer usar o OpenGD, né? Porque a melhor coisa do 1801 é isso, é você botar o OpenGD nele, né? O rádio fica outra coisa, né? Entendeu? É o top dele é colocar isso, mas ele vai funcionar normalmente com a versão DR, né? Você vai usar, vai usar no hotspot, vai usar tudo, mas não instala, não instala. Até segunda ordem, até alguém descobrir o porquê que esses rádios agora estão vindo sem possibilidade de instalar o OpenGD, nós vamos aguardar. Se tiver alguém aí que sabe o porquê, posta aí alguma coisa aí pra dar uma luz pra gente. Eu sei é isso, que a versão DR que tá sendo vendida agora não aceita. Outra coisa, eu queria deixar um esclarecimento aqui para o pessoal aí que não tem experiência... Ah, eu não tenho experiência com rádio. Ah, eu não sou rádio amador. Não compre esse rádio. Não compre esse rádio, não compre o Retebs, não compre rádio digital. O rádio digital, ele é uma coisa complexa, tá? É um rádio exclusivo para quem é rádio amador. Por quê? Pra você entrar no mundo digital, você, em primeiro lugar, você tem que ter um indicativo. Porque você vai precisar de uma licença, fazer um cadastro, pra você obter uma licença, pra você usar a rede digital. Não adianta querer usar licença de outro colega, porque senão vai dar problema, vai dar... Não vai dar ambiguidade, vai dar problema pro colega. Ninguém presta sua licença, seu indicativo. Ninguém faz isso. Então, ah, eu quero comprar um rádio pra ficar escutando. Compre outros rádios aí, compre o Socotran, compre o Balfeng, compre o Raditel, Entendeu? Que é um rádio pra você escutar frequências de serviço, frequência de aviação, marítimo, rádio amador. Não entrem nessa. Um colega aí que não é rádio amador, não tem prefixo. Empurraram ele aí, um 1801 pra ele. E o cara não pode fazer nada com rádio. Ah, que eu queria escutar, meu filho? Você não vai escutar. Entendeu? Então, eu queria pedir aí, por favor, que vocês divulguem essa informação. Que a pessoa que não é rádio amador, não compre rádio digital. Rádio digital é exclusivamente pra uso de quem tem licença, pra quem tem rádio amador. Já prefixado. Quem não é, não vai conseguir fazer nada com ele. Vai ficar encostado aí. Tá bom? Então é isso. Vou ver se eu consigo. Agora a gente chegou de viagem aqui. Vou ter um pouquinho mais de tempo. Pra poder tentar ajudar aí. Ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.